Por que ficamos tristes, deprimidos ou felizes e alegres? Por que temos insônia? Essas sensações são respostas químicas no nosso cérebro, mas elas não estão fora do seu controle e é possível alterar essas reações e transformar o seu humor. Olá, família! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. A depressão, a ansiedade, TDAH e outros distúrbios do humor, além da insônia, cresceram assustadoramente nos últimos anos. E claro que isso tem a ver com certas mudanças que ocorreram nas últimas décadas. Mas nesse vídeo eu vou te ensinar como alterar a química do cérebro de forma simples e melhorar a sua sensação de bem-estar, de felicidade e até mesmo melhorar o seu sono. Então, já vai deixando o seu like, o seu joinha. A forma de você ajudar mais pessoas a assistirem esse vídeo é dando o seu joinha, é compartilhando nos seus grupos, é colocando o seu comentário. Então, faça a sua parte para melhorar o mundo. Eu posso contar com você para isso? E por falar em comentar, me diga, Você sofre de ansiedade, depressão, TDAH, insônia? Qual o seu tratamento? Medicamentos? Terapia? Alguma substância natural? Coloque aí nos comentários abaixo. Nosso cérebro atua através de neurotransmissores. Eles são os mensageiros do nosso sistema nervoso central. Os neurônios se comunicam entre si, mas eles não se tocam. Eles têm um espaço entre eles. Esse espaço é chamado de fenda sináptica. É ali que atua o neurotransmissor e faz toda a conexão neural. Quando nós sentimos medo, ansiedade, alegria, euforia, sono, pode saber que algum neurotransmissor está atuando. E hoje nós vamos falar especificamente da serotonina, um dos mais importantes. A serotonina é responsável pela sensação de bem-estar, de alegria, mas também controla nosso apetite, controla nossa ansiedade, ajuda a regular outros neurotransmissores, como a noradrenalina, a dopamina, e com isso controla inclusive a nossa cognição. E baixos níveis de serotonina estão associados à ansiedade, à medo, à agressividade e também aos quadros de depressão. Tanto que os medicamentos para combate à depressão, os mais modernos, são os inibidores de recaptação de serotonina. Eles atuam mantendo a serotonina mais tempo nessa fenda sináptica. E com isso a ideia é melhorar a sensação de bem-estar, a sensação de alegria, combatendo a depressão. Mas existem quatro formas de aumentar de forma natural essa serotonina. E é exatamente isso que eu venho trazer aqui nesse vídeo. Formas naturais e formas simples. Primeiro, ingerir triptofano. A serotonina é produzida a partir de um aminoácido conhecido como triptofano. Esse triptofano nós ingerimos da dieta. E ele é transformado lá no nosso intestino em 5-Hidrox-Triptofano e depois em serotonina. 90% da nossa serotonina é produzida no nosso intestino. Então olha a importância do nosso intestino. Por isso que ele é chamado de segundo cérebro. E a partir dessa serotonina é produzida também a melatonina, que é o hormônio do nosso sono. Então, não é só uma sensação de bem-estar, de alegria, de plenitude. A serotonina também é importante para que você tenha uma boa noite de sono. Tá com insônia? Pode ser deficiência de serotonina e com isso uma deficiência de melatonina. O triptofano está presente em vários alimentos, principalmente alimentos de origem animal, principalmente nas carnes, especialmente na carne de peixes, na carne de aves. E especialmente no peru. O peru, a carne de peru é riquíssima em triptofano. Mas também nós conseguimos encontrar esse aminoácido em alguns vegetais, como semente de abóbora, a própria banana é rica em triptofano. E há também a opção, se você tem esses quadros de depressão, de ansiedade, não está conseguindo dormir, há a opção de fazer a suplementação desse triptofano. É o que eu, por exemplo, faço. Eu uso o meu triptofano junto com magnésio e junto com melatonina, que vai aumentar meus níveis de 5-HTP e com isso de serotonina, e também vai ajudar a regular o meu nível de melatonina e melhorar o meu sono, tá? Eu uso uma melatonina, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, que já vem com esse triptofano associado, e já vem com magnésio, vem inclusive com inositol, que ajuda bastante na minha sensação de bem-estar e ajuda no meu sono. Mas é muito importante que você tenha o seu intestino saudável para que esse triptofano seja convertido de forma correta. Porque um intestino desbiótico, quando você ingere triptofano, ele acaba indo por outra via. A via normal do triptofano é ser convertido em 5-Hitrox-Triptofano, depois convertido em serotonina, e essa serotonina, um pouco dela, convertido em melatonina. Essa é a via saudável, a via normal. Mas se você tem um intestino inflamado, um intestino desbiótico, esse triptofano pode ser convertido em ácido quinolínico, que é neurotóxico. Ou seja, além de você ter uma deficiência na produção de serotonina, você ainda vai estar produzindo uma substância neurotóxica. Então, olha a importância de ter um intestino saudável. Como fazer para melhorar o intestino? Eu já fiz vários vídeos falando sobre esse assunto aqui. É parar de ingerir alimento processado, parar de ingerir alimento rico em açúcar. Bactérias ruins adoram esses alimentos porcaria, pessoal. Os próprios derivados do leite, que tem uma proteína muito grande, que é a caseína, que acabam complicando as nossas bactérias boas, o nosso intestino. O glúten, que está presente na farinha de trigo também, é uma bomba para o nosso intestino. Então, melhorar a sua alimentação, melhorar a ingestão de fibras. Fibras são alimentos para bactérias boas. Então, alimento natural e alimento rico em fibras. E existem algumas substâncias que podem ajudar a modular o nosso intestino. Já falei sobre isso aqui. A própria glutamina é um reparador do intestino. Probióticos, que são bactérias boas. Se você já passou ali dos 50 anos, é interessante você estar ingerindo probióticos, que essas bactérias boas vão repovoar o nosso intestino e, com isso, reduzir a inflamação. Então, ingerir triptofano é muito importante, mas ter um intestino saudável é igualmente importante. Um outro hábito simples e gratuito que você pode ter, que vai aumentar seus níveis de serotonina, é pegar sol. Quando o sol entra em contato com a nossa retina, ele dá um sinal para aumentar a produção natural de serotonina. Fora que você vai aumentar seus níveis de vitamina D, o sol também produz uma série de peptídeos que são anti-envelhecimento. Então, tomar sol, meus amigos, é tudo de bom. Vai muito além da produção de vitamina D. E, finalmente, um hábito que não só vai aumentar seus níveis de serotonina, mas vai melhorar a sua saúde como um todo, é exercício físico. O exercício físico, ele modula a produção de serotonina, mas não para aí. Ajuda na produção de dopamina, ajuda na produção de endorfinas, dá aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de plenitude, principalmente ali depois do exercício, e também regula, reduz os seus níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Cortisol, pessoal, o excesso de cortisol é um dos piores venenos para a sua saúde, hein? Muita atenção se você é estressado e se você dorme mal. Pessoal, gostaram desse vídeo? Meu site, hein? www.dedidado.erdereymoacytudojunto.com.br Lá tem todos os suplementos que eu uso, que eu indico, a melatonina associada com triptofano está lá no meu site, o magnésio que eu uso, a vitamina D que eu uso, o ômega 3 que eu uso, está tudo lá no meu site, não deixe de conferir. Minhas outras redes sociais também estão lá, os meus cursos, tem materiais gratuitos, aguardo você no meu site. E se você não é inscrito nesse canal, pessoal, não paga nada, é de graça. Basta clicar aí, inscrever-se, não esquecer de marcar o sininho, não esquecer de marcar todas. Pessoal, não deixem de compartilhar esse vídeo, se você não curtiu lá no início, curta agora e não deixe de fazer o seu comentário. Você está sentindo esses sintomas? Depressão, ansiedade? Você está tomando esses cuidados? Está ingerindo triptofano? Está cuidando do seu intestino? Está tomando sol? Está fazendo exercício físico? Coloque aí nos comentários abaixo, estou aguardando a sua resposta. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima conversa, pessoal. Até lá.